A dica de hoje é um arroz soltinho que se faz sozinho. Quer saber onde? Na panela multifunção Fun Kitchen. Não tem erro pessoal, eu utilizei a função fritar e ajustei o tempo para 15 minutos. Estou apaixonada por essa panela. Os ingredientes são 3 colheres de sopa de óleo, 1 cebola pequena picada, 1 xícara de arroz cru, 3 xícaras de água fria e sal a gosto. É só colocar tudo na panela e no menu eletrônico apertar a função fritar. A função pessoal, essa função é para 30 minutos, então nós vamos ajustar o tempo para metade, 15 minutos, usando a tecla menos. Em 15 minutos a 210 graus, o meu arroz ficou pronto, bem soltinho e muito saboroso, gente. E ela ainda serve como rixô, tá? Agora se não quiserem servir imediatamente, ela desliga sozinha, ela já desligou sozinha uns 15 minutos, porque o próprio calor da base vai manter aquecido esse arroz. Espero que tenham gostado da dica de hoje, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, beijos e até a próxima. Se gostou, dê like, gente! Se gostou, dê like, gente!